Olá galera, eu sou a Clau, sou baterista dos GMATs, CWBs e dos Piolentos. Eu vou falar um pouquinho do 92 também, porque tá todo mundo ajudando aí. Vamos ajudar a salvar a casa, que sempre foi a nossa segunda casa. A maioria dos meus amigos eu conheci lá. Todo mundo cresceu lá naquele lugar, todo mundo já tocou ou ainda quer tocar. Todo mundo já viu uma banda favorita tocando naquele lugar. O 92 faz parte da história de Curitiba, faz parte do underground, faz parte de tudo que simboliza a música independente, acho que não só pra mim. Então, se você não puder ajudar com pouquinho, as doações começam com 20 reais. Todo mundo pode desembolsar uns 20 reais pra ajudar. Ou então, compartilhe o máximo que der aí com seus amigos, pra quem puder ajudar, patrocinadoras, o que for, ajudar o 92, ajudar o Jota, vai ser ótimo. Força aí, salve o 92. Valeu galera.